Música Boa tarde a todos Inicialmente gostaria de agradecer o convite do José Antônio para participarmos mais uma vez desse curso de mini residência Para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui vir discutir esses dois assuntos que eu considero importantes que é tratamento de estabilidade da morida aberta anterior e tratamento ortodôntico de casos assimétricos Realmente fico bastante satisfeito e honrado com esse convite E também parabenizo o José Antônio pela iniciativa de organizar esse curso de mini residência que para o clínico que está no consultório no dia a dia é muito interessante que é uma maneira dele reciclar os seus conhecimentos adquiridos em cursos de especialização de pós-graduação que ele realizou há tempos atrás Então depois de muito tempo trabalhando no consultório nós temos que atualizar os conhecimentos justamente para ver o que há de novo para aumentarmos a eficiência de nossos procedimentos no consultório Então com isso ele vê diversos profissionais falando sobre diversas novas formas de tratamento novos aparelhos também E com isso ele faz uma reciclagem e mantém-se atualizado É uma iniciativa bastante louvável esse curso de mini residência em ortodontia com diversos profissionais em vários módulos Então dá ao profissional, ao clínico uma oportunidade de atualização constante É muito bom Legenda Adriana Zanotto